Por que narcisistas e abusadores mudam tanto de humor? Por que eles oscilam tanto? Por que são tão volúveis? Pois é, nesse vídeo eu vou ensinar pra você oito, oito motivos por que eles mudam e oscilam sempre de humor. Vem comigo conhecer mais sobre a mente dos narcisistas. Mas antes, deixa eu pedir um favor pra você, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Quando você clica, você me ajuda a fazer esse canal crescer e alcançar muito mais pessoas. E também eu tenho um presente pra você. Você sabia que aqui no nosso instituto nós oferecemos pra você dois e-books gratuitos? Pois é, você pode passar aqui no QR Code que está aparecendo ou aqui embaixo na descrição. Já clicar no link e você pode baixar gratuitamente os nossos e-books. A nossa revista Viva News e entrar no nosso grupo do Telegram. Combinado? Então vem com a gente para esse conteúdo imperdível. Quando eu era criança, minha mãe me dava sempre um conselho. Ela dizia assim, meu filho, nunca se relacione, nunca ande com pessoas que não sabem ser felizes. Mal sabia ela que ela estava me dando talvez o maior conselho pra minha vida. E hoje eu posso trazer esse conselho pra vocês. Sabe por quê, gente? Porque narcisistas e abusadores não conseguem manter constância emocional. Eles têm um conflito interno. Eles têm lutas internas que impedem que eles tenham uma regulação no comportamento, uma regulação no humor. E eles são insatisfatoriamente preparados, vamos dizer assim, pro convívio social. A ciência já traz isso, que narcisistas são inaptos, sabe? Não conseguem ter empatia, porque não conseguem criar conexões e também porque não conseguem interiorizar os sentimentos, trabalhar os sentimentos e trabalhar as emoções. E todos esses conflitos internos fazem com que eles sejam pessoas que vão mudando de humor a todo momento. Essa inconstância vem desse conflito interno que eles têm em relação à sua própria imagem e à imagem do outro. Então, nesse vídeo, eu vou trazer pra você oito motivos que fazem com que eles sejam pessoas inconstantes e sempre serão assim. Sabe por quê? Porque segundo as ciências mentais, segundo os estudos, é algo tão profundo, né? Que vai lá na personalidade deles e assim eles não conseguem se libertar dessas amarras. Eles não conseguem se libertar, sabe, dessa inconstância emocional, nem com remédio, nem com terapia, nem com oração, nem com nada. Porque é algo que está dentro da alma, na personalidade, é congênito. E eles não conseguem transformar isso em coisas boas. Eles não conseguem ressignificar todo esse conflito interno que eles têm. Então, você precisa entender essas características, sabe pra quê? Não pra tentar ajudar essa pessoa, não pra tentar salvar essa pessoa, mas para que você possa ganhar consciência que não há nada que se faça. Essa briga emocional, essa inconstância emocional é algo que vai ser sempre recorrente na vida do abusador, na vida do narcisista. Então, vamos lá pra primeira característica que faz com que eles sejam tão oscilantes no humor. Número um, insegurança. Pode parecer que não é verdade, sabe gente? Pode parecer que não é bem assim, mas os narcisistas são seres inseguros, sabe? Tem toda essa questão de serem altivos, saberem tudo, entendem sobre tudo, dominam tudo, controlam tudo, sabe? São inteligentes acima da média e tudo mais. Mas isso tudo é balela. Isso é uma proteção para que você não possa ver a real imagem, a real sombra que existe dentro deles. Por isso que o narcisista vai ter essa falsa ideia de que são bem resolvidos, essa falsa ideia que tem uma boa autoestima, essa falsa ideia de que eles controlam e dominam tudo, mas é apenas um estereótipo, um fake, sabe? Uma projeção para esconder o seu vazio essencial, esconder as suas mazelas emocionais, as suas dores emocionais e o vácuo emocional que eles têm dentro deles. Então, são sempre inseguros. Eles, por incrível que pareça, têm uma baixa autoestima. O narcisista não tem uma autoestima elevada. Eles têm uma autoestima, sabe, muito pequena ou quase nenhuma. E isso deixa eles em total situação de vulnerabilidade, por incrível que pareça. Então, estão sempre inseguros. E o inseguro, gente, não consegue ter constância emocional. O seguro não consegue... A pessoa que é insegura, ela não consegue ter constância, ela não consegue ter permanência, ela não consegue fazer uma oscilação emocional natural. Porque o nosso humor, ele oscila, sim, várias vezes ao dia, mas de forma natural, né? Como você está com fome, você está com sono, você pode se irritar por causa do trânsito, por uma série de coisas, mas é uma oscilação normal, natural. Eles não, eles vão sempre no topo, no extremo, justamente porque se sentem a todo momento inseguros. Dois. Eles possuem um vazio existencial constante. Gente, imagina alguém olhar para dentro de si e não enxergar nada positivo. É assim que eles se enxergam. As pessoas perguntam assim, Sérgio, narcisistas têm consciência do que são? Têm consciência de como eles vivem, como agem, como reagem? Sim. Total consciência, gente. Total consciência, tá? Então não adianta a gente ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, não. Não adianta a gente pegar as coisas e ficar fingindo demência. E quando eles olham para si, um buraco tão grande, um vazio tão grande, é uma dor tão grande, é um oco tão grande, que faz com que eles sempre vão reagir de maneira negativa diante das coisas. Porque não conseguem sanar com nada. O narcisista é um buraco, é um buraco, é um buraco, sabe? Ele tem dentro deles um vácuo, um vazio, sabe? Que por mais que eles busquem em sexo, em dinheiro, em fama, em relacionamentos, sabe? Vão sempre cair num vazio interior. E é por isso que eles fazem da vida das pessoas um inferno. Porque todo mundo só pode dar aquilo que consegue produzir dentro de si. Eles não conseguem produzir nada de bom. Então o que eles fazem? Eles vão produzir um inferno exterior. Todo o nosso mundo interior reflete o nosso mundo exterior. Quem tem coisas boas dentro de si, produz coisas boas fora. Quem tem um buraco dentro de si, vão criar buraco do lado de fora. Então se você está dentro de um relacionamento que está criando um vazio existencial em você, sabe que essa pessoa está pegando o que está dentro dela, está projetando em você, está matando você, está pegando tudo de bom para tentar saciar, sabe? O seu vazio existencial não conseguem, não conseguem, não conseguem. Narcisistas têm um vazio essencial, um vazio de identidade, um vazio de sentimentos nobres como amor, gratidão, fraternidade, reciprocidade. Não conseguem gerar nada disso. Não conseguem gerar empatia. Se relacionam com pessoas como se fossem coisas. E esse vazio, esse vácuo, faz com que eles caiam sempre em uma oscilação emocional gigantesca. Esse vazio existencial, gente, vai sempre gerar uma insatisfação. Então o narcisista está sempre insatisfeito. Já percebeu como é quando viveu com uma pessoa dessa? Tudo está ruim. Nada está bom. Você faz uma comida, você fez uma carne porque você não fez um peixe, você fez um peixe porque você não fez um ovo, você fez isso porque você não fez aquilo, você dá carinho porque você não deu um beijo, você dá um beijo porque você não deu carinho, se você dá um presente porque o presente não é tão bom quanto ele queria, porque ele está comparando, sabe? Está sempre insatisfeito. A pessoa mal resolvida, a pessoa com vazio existencial, a pessoa que não se conhece está sempre insatisfeita dentro do relacionamento. Então preste atenção, não é o que você faz, é aquilo que a pessoa recebe. Então se você for a melhor mulher do mundo, a Angelina Jolie misturada com a Matereza de Calcutá, não vai resolver porque não é sobre você. Repita comigo essa frase. Não é sobre mim, é sobre o outro. Repita comigo de novo. Não é o que eu faço, é o que o outro recebe. Então muitas pessoas acham que vai salvar o abusador, vai salvar o narcisista, oferecendo para ele, dando mais, abrindo mão, abrindo concessão, fazendo a vontade dele, sabe, doando. Não é assim. Porque se você der um mundo para essa pessoa, porque você não deu uma lua. Se você der um mundo e a lua, é porque você não deu Marte, Júpiter e Saturno. Para ele, o sistema solar inteiro, mesmo assim ele reclama. São sempre insatisfeitos, porque nada preenche o vazio existencial do abusador. Nada preenche o vazio existencial do narcisista. Então, eles estão sempre insatisfeitos. E a insatisfação com o vazio existencial e com a insegurança, geram reações emocionais disfuncionais. Porque como eles são inseguros, eles precisam controlar. Olha só. Todo inseguro precisa controlar. Então o narcisista, ele sempre... Se você ler qualquer livro sobre transformação de personalidade do narcisista, vão aparecer duas palavras, controle e poder. Control e Power. Isso aí até um chavão em quem conhece o transtorno de personalidade. Narcisistas estão sempre atrás de controle e poder. Como são inseguros, precisam controlar tudo. Precisam manter tudo na mão. Precisam manter tudo seguro com eles, né? Porque têm medo de perder, porque estão sempre se sentindo ameaçados por qualquer coisa que possa aparecer. Então, são controladores. Por isso que você se relaciona com alguém que quer te controlar a todo momento. Com alguém que quer te prender a todo momento. Com alguém que coloca leis sobre você. Coloca censões sobre você. Como você não faz o que ele quer, o que ele faz? Ele vem e traz uma punição contra você. Narcisistas trabalham com punições justamente porque precisam controlar. E todo controlador vai usar a oscilação de humor para controlar a outra pessoa. Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Se você faz o que ele quer, tudo bem. Se você faz o que ele não quer, vem com total agressividade e com total violência verbal e, às vezes, até física sobre você. Seis. Porque não aceitam críticas. Uma pessoa que tem uma instabilidade, tem uma briga interna, ele não consegue ser criticado. Nem quando a crítica é positiva. Estão sempre se sentindo ameaçados, gente. Então, toda pessoa que é imatura, presta atenção, todo narcisista tem uma mentalidade perversa e imatura. Então, todo narcisista tem uma mentalidade perversa e imatura. Então, ele vai sempre trabalhar nessa questão do eu estou sempre certo. Eu não erro nunca. E a culpa é sempre sua. Então, não adianta você tentar ficar, tentando ajudar essa pessoa. Porque tudo que você faz, ela entende como crítica. Tudo que você fala pra ela, mesmo tentando ajudar, mesmo com total boa intenção, ele vai ver como negativo. e isso vai gerar essa oscilação de humor. Fala que vai fazer terapia, começa a fazer terapia, aí o terapeuta critica ele de alguma forma, ele já quer parar de fazer terapia. Já fica bravo, já fica nervoso, entendeu? Já fica agressivo e fala que a terapia não presta. Vai na igreja, fala que vai aceitar Jesus, chega lá, o pastor dá uma palavra, o padre dá uma palavra, o líder religião dá uma palavra que ele não gosta, ele já sai, porque ele não aceita crítica. E todo mundo que não é mente aberta para críticas é alguém que sempre vai ter oscilações emocionais. Próximo, que não aceitam frustrações narcisistas, não aceitam passar pelo processo de frustração. O processo da maturidade, o processo da inteligência emocional, é entender que nem tudo que eu quero eu consigo, entender que nem tudo que eu sonho eu realizo, entender que nem tudo que eu desejo eu alcanço, entender que nem tudo que eu quero eu tenho. Isso faz parte do processo de maturidade da vida. das narcisistas como uma criança, que não entende, sabe, que a mãe não vai dar para ele aquele carrinho que ele tanto quer, chora, faz pirraça, se joga no chão, sabe. Tudo tem que acontecer do jeito, da maneira e da forma deles. Não podem ser contrariados nunca. Não aceitam o não, são intolerantes ao não. E todo mundo que tem essa mentalidade retrógrada, atrasada, pequena, infantil, sofre, porque não sabe lidar com frustrações. Se você quiser ensinar o seu filho a ser alguém com uma maturidade, a ser alguém com uma inteligência emocional, ensine o seu filho a passar por frustrações. E se você olhar o histórico dessa pessoa, você vai ver que essa pessoa, ou seja, teve uma mãe que memou ele, teve uma família que passou a mão na cabeça dos erros dele. Então, se ele tem uma família que não permite que ele passe por frustrações, ele não vai passar por frustrações com você. Não sabe encarar perda, não sabe encarar falta, não sabe negociar com a necessidade. Tudo tem que ser no mundo encantado do narcisista. Então, saia fora dessa. Ok? Não sabe passar por frustrações. Sete. Por causa de doenças comórbidas. Todo transtorno de personalidade vem anexado a ele outros tipos de doenças, outros tipos de dificuldades, outros tipos de problemas mentais e emocionais. Entenderam? Então, o narcisista, normalmente, ele pode vir com uma bipolaridade, com transtorno ciclotínico. Ele pode vir, inclusive, anexado, hoje já se sabe, ao transtorno borderline. Olha só que interessante. Ele pode vir com a que a gente chama de síndrome de Huck. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Com a síndrome de Otelo, que é o transtorno de ciúme patológico. O narcisista pode vir, inclusive, com psicose, pode vir, inclusive, com uma esquizofrenia, entendeu? Com comportamentos de obsessão e por aí vai. Então, o transtorno de personalidade é uma maneira anômala de como a pessoa se vê e vê a outra pessoa. Ou seja, é uma forma disfuncional, sabe, de autoimagem, de imagem do outro. Então, está ligado à personalidade. E isso pode desencadear várias doenças mentais, comportamentais. Então, gente, muito normal o narcisista vir com um monte de doença. Como eu já falei aqui, bipolaridade, pode vir com borderline, esquizofrenia, comportamentos e pensamentos obsessivos, paranoias. E se ainda for alguém que use drogas, use álcool, substâncias como esteroides, por exemplo, por aí vai, sabe, anabolizantes, tudo isso pode empatar nessa oscilação de humor do narcisista. E por último, claro, para manipular, né, gente? Manipular. Então, o narcisista sempre vai vir com essa ideia de manipulação através da oscilação de humor. Quando ele quer que você faça uma coisa, ele vai se comportar feito um cordeirinho. Quando você não faz o que ele quer, ele se comporta feito de abim. Ou como um cavalinho que vai te dar um paf, vai te dar aquele coice, entendeu? Então, o humor também está na mão do narcisista, porque ele sabe controlar as emoções dele. Ele sabe colocar a emoção que ele quer para conseguir o que ele quer. É o que nós chamamos de emoção racional. Os psicopatas, sociopatas e narcisistas conseguem manipular até mesmo a própria emoção. Então, ele pensa, nessa situação, eu preciso chorar, vai lá e chora. Nessa situação, eu preciso sorrir, vai lá e sorrir. Nessa situação, eu preciso ficar bravo, vai lá e ficar bravo. Nessa situação, eu preciso pedir que nada aconteceu, que está tudo bem. Ele vai lá e faz assim. Ou seja, o processo emocional se torna um processo racional, aonde ele vai adequar a emoção que ele quer para conseguir aquilo que ele quer. Então, ele vai se fazer sentir feito um ator. Ele está encenando. É isso que você precisa entender. Não é que é real essa emoção natural, verdadeira e involuntária. Muito pelo contrário, ela é produzida, voluntária e ela tem um objetivo, que é conseguir o que quer. Então, narcisistas vão, sim, manipular o humor para conseguir o que quer. E aí, como é que foi esse vídeo? Foi bacana? Foi legal para você? Então, você vai fazer o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você e você quer aprender como sair disso tudo, como deixar isso tudo, porque nós aqui trabalhamos com a libertação do relacionamento abusivo. Você vai fazer o seguinte, aqui nesse vídeo tem o QR Code, você pode passar o seu celular nele, já vai abrir para você os botõezinhos aí e você pode marcar uma sessão de terapia comigo. Ou então, você pode clicar aqui na descrição desse vídeo, ou então, no telefone que está aparecendo aqui para você, WhatsApp, 9988405607. Você pode marcar a sua sessão de terapia comigo, de qualquer lugar do mundo, online. Nós vamos trazer para você, sim, a solução, através do nosso Método Viva. Nós ajudamos mais de 10 mil pessoas. Marque já a sua sessão de terapia comigo. E mais, através desse link que vai abrir, você também já conhece todos os nossos cursos, os nossos livros e toda a nossa forma de ajuda para que você quebre esse ciclo abusivo. Deixe aqui embaixo o seu comentário e fique com a gente para mais vídeos sobre a mente do narcisista. Paz e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau.